A CIDADE NO BRASIL Oh, cacete. Isso não é bom. Mas que merda, gente. O que rolou aqui? Esses caras aqui foram destroçados. Eu já vi algumas pestas bem menos brutais que isso. E o que teria feito isso? Aquilo, provavelmente. Ok, Moxie, atacar. Millie cubra as entradas. Eu cuido daqui. Sim, senhor. Ele está na sua mira, Moxie. Sim, senhor. Beleza, é hora de virar queijo suíço. Fim da linha, amigão. Queime no inferno, sua puta polar. Bom trabalho, Moxie. E ainda dizem que o inferno é frio. Espera, Blitz. Olha essas marcas. Elas não foram feitas pelos tiros. E aqui, mordidas. Que merda. O que? Qual o problema? A puta polar não estava atrás da gente. Ela estava fugindo. De outra coisa. Olhem. Mede chumbo. Porra. Agora fudeu. Ei. Talvez eles sejam legais. Não são. Corre! Mox! Vamos! Senhor, você poderia nos tirar daqui? Senhoras, eu que estou fugindo. Qual é o problema, Blitz? Não dá só para ir embora, beleza? Eu estou me acostumando com essa droga ainda. Troca, 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 troca. É da luxúria. Você não pode simplesmente cortá-lo. Você tem que tocá-lo bem. Gentilmente. Eu não sei. Eu nunca fui bom nessa merda. Usa língua. Como que você não sabe fazer isso? Moxie, eu que sou o ativo. Tenta-se letrar o alfabeto. A, C, D. Como a sua língua! Ah, eu já sabia. A, D, E, D. Vamos atrás. Santo demônio. Foi eu que ensinei. Já podemos ir. Como é isso, filho da puta? Ha, vai, vai, vai! Ah! E aí